Olá, sou a professora Cida de Castro e espero que você esteja muito bem e vamos aproveitar este belo dia para aprender? Começarei com minha audiodescrição. Mulher branca, de olhos castanhos claros, cabelos prateados curtos, tenho 1,60m, estou em pé, vestida com uma calça preta, uma blusa azul clarinha, estou aqui no estúdio da Mochirinho. Vamos ver o título da nossa aula de hoje? Os animais invertebrados. Hoje nós temos a nossa aula de ciências e nesta aula falaremos dos animais chamados invertebrados. Invertebrados é uma classificação, classificação é uma forma de agrupamento, a classificação ela é importante para o estudo e para as pesquisas científicas. Saber o significado das coisas é muito importante para o estudo e você sabe o que significa a palavra invertebrado? Vamos ver o que ela significa? Aí está a palavra invertebrado. Vamos destacar o in da palavra. O in tem um sentido de negação, por isso igual a não. E temos que ver agora a palavra vertebrado. Vou dar uns exemplos de animais vertebrados, os esqueleto deles. O que eles têm em comum? Aí a setinha está mostrando a coluna vertebral. Podemos concluir pelas imagens que os animais vertebrados possuem coluna vertebral, entre outras coisas. Invertebrado é o que não possui coluna vertebral. Hoje nós temos um visitante para nossa aula. Tenho certeza que você conhece. Aqui está ele. É um esqueleto humano. Claro, né? Que ele está em uma cor diferente, cinza escuro, e é uma representação. Por isso está em uma escala menor. Ele não está no tamanho real. Mas, para mostrar que nós, humanos, somos vertebrados, porque nós possuímos coluna vertebral. E os animais invertebrados não possuem coluna vertebral e também não possuem crânio. Você lembra, quando foi lido o título da aula, apareceram desenhos, contornos de animais? Todos aqueles animais são representantes do grupo dos invertebrados. Vamos voltar nesse slide? Aí estão os animais representados. Eles não possuem nem coluna vertebral e nem crânio. Mas vou fazer a pergunta para você. Será que eles possuem esqueleto? Sim, eles possuem esqueleto. O esqueleto é que dá sustentação ao corpo dos animais. A diferença, sem esquecer, entre animais invertebrados, é que eles não possuem coluna vertebral e nem crânio. E você sabe o que é crânio? Eu cheguei até a apontar lá no esqueleto. Crânio é essa parte dura que parece um capacete e que protege a nossa cabeça. Agora, tem uma brincadeira ainda naquele slide que eu quero fazer com você. Vamos lá? A brincadeira é a seguinte. A brincadeira do intruso. Todos esses que estão representados fazem parte do grupo dos invertebrados. Mas tem um que tem uma característica que não vai ser agrupado neles, nesse grupo. Ou seja, é o intruso que fica fora. Como você acha que não vai pertencer ao grupo? Temos aí a borboleta, abelha, mosca, louva-a-deus, lesma, formiga e o besouro. Qual que você acha que é o intruso? Você acha que é a lesma? Verdade, a lesma é o intruso. Todos os outros fazem parte do grupo dos invertebrados, assim como a lesma, só que os outros são insetos. E a lesma é o molusco. Os insetos são invertebrados e também são característica dos insetos, além de serem os únicos que podem voar do grupo dos invertebrados, terem três pares de pernas e um par de antenas. Vamos ver agora um vídeo de um inseto? Vamos conversar sobre a borboleta. É um inseto, sabemos que ela voa. A borboleta, assim como os mosquitos e a barata, pertence ao grupo dos invertebrados. Agora, você sabe qual é o tipo de ambiente que ela vive? Onde geralmente vemos a borboleta? Como no vídeo, juntas flores, certo? As borboletas vivem no ambiente da natureza terrestre. Agora nós veremos outro animal invertebrado. Coloque aí na tela. Aí está ele. Você sabe qual é? Minhocas, porque tem mais de uma. Então, estamos no plural, certo? É um animal invertebrado. O corpo da minhoca é formado por anéis. A minhoca é um animal rasteiro. Se esconde em lugares úmidos, à procura de abrigo e alimento. Onde vivem as minhocas? Ah, você sabe que elas vivem embaixo da terra? Verdade, a minhoca é subterrânea. E agora, vou mostrar para você um animal invertebrado que vive na água. Ou seja, é aquático. Este animal é uma água viva. Vive no ambiente aquático. Ele possui diferentes cores e formas e variam de tamanho também. Você, por acaso, já foi queimado por alguma água viva quando foi à praia? Eu já fui. Então, praia leva ao mar, mar é um ambiente aquático. A água viva é um animal invertebrado do ambiente aquático. Para a nossa curiosidade, nós precisamos saber que os animais invertebrados correspondem à maior parte dos animais do nosso planeta, chegando a quase 94%. A nossa sorte é que eles são pequenininhos. Imaginem se a gente se encontra na rua por aí uma minhoca do tamanho de um elefante ou uma formiga do tamanho de um cachorro. Eu é que não queria ver num mundo desse. Você ia querer? Tem um animal invertebrado muito interessante que eu quero mostrar para você. Vamos ver qual é? Eles estão no mar. Sabe o nome? Tudo bem. São os corais. Há lugares que os corais formam uma barreira parecendo uma parede, que impede, por exemplo, o avanço dos tubarões. Pelo que estamos vendo até aqui na nossa aula, os animais invertebrados, eles habitam em diferentes ambientes. Nós temos a aranha, que é terrestre, nós vimos também os animais aquáticos, como as águas vivas, temos também como exemplo a lagosta, vimos os corais, vimos que temos animais que voam, como as borboletas, nós vimos vários animais em ambientes bem diferentes, inclusive a minhoca, que é subterrânea. É bem interessante, você não acha? A diversidade de ambientes que podemos encontrar esses animais? E agora nós faremos a retomada da nossa aula do que vimos até aqui. E o que vimos até aqui? Vimos que existe a classificação e que era importante para o estudo e pesquisa. Estudamos animais invertebrados, ou seja, os animais que não possuem nem coluna vertebral e nem crânio. Vimos alguns ambientes que esses animais vivem e vimos que pode ser aquático, pode ser terrestre, como a minhoca também pode ser subterrânea. E assim vimos que os animais podem habitar diferentes ambientes. Vimos também uma curiosidade, que os animais invertebrados estão na maior quantidade no planeta Terra, em relação aos animais vertebrados. E assim vamos ficando com a nossa aula aqui. Tem muita coisa interessante para saber sobre os animais invertebrados. Mas vamos ao desafio desta aula, os animais invertebrados. Procure na internet um exemplo de animal invertebrado e faça a ficha dele em seu caderno, com a ilustração dele também. Nome do animal, ambiente que ele vive, curiosidade sobre o animal. Compartilhe com sua professora ou professor e colegas. Não esqueça que no nosso aplicativo Reeduca em Casa, você pode ver e rever quantas aulas você quiser. E você também pode explorar, que tem muita coisa legal. Espero você para um próximo encontro. Um beijo no seu coração e até a próxima.